Você é forte! Você não pode perder! Meu sonho é superar um Hokage! Alguém que não se importa com seus amigos, é ainda pior. Naruto, eu também quero lutar com você. Traga o Sasuke de volta! Me diga, o que é você? Se ser inteligente é isso, então eu quero ser idiota pelo resto da vida! Estou feliz por ter feito de você o meu aluno! Por que toda essa obsessão por mim? Não esqueça dos seus amigos. Eu gosto muito de você. Muito mesmo. Então venha. Fique firme comigo, Naruto. Fique firme e não volte atrás nas suas palavras. Também não voltarei. Esse é o jeito dos ninjas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Eu... Desculpe, Sasuke. Outra hora. Você não está ferido, seu fracote? Você é fraco. Ei! Seu idiota estúpido. Somos amigos! Acha que alguém que não pode nem salvar um único amigo pode se tornar o Hokage? Esta é a última vez. Para ele, sua vida valia mais que a aldeia inteira. Nós vamos esmagar a aldeia oculta da Folha. Eu sempre vou amar você. Eu vou criar uma aldeia de verdade. Até que a verdadeira sombra apareça. Eu não consigo. Já chega! Eu pensei que esse corpo era o que você queria. Depois que eu recuperar esse olho esquerdo, vou simplesmente jogar ele fora. Conseguindo esse olho esquerdo, o Madara fica ainda mais perigoso. O que significa? Isso não pode acontecer. Kakashi! Ele... Não sabemos muito sobre ele. Apenas que o nome dele é Zetsu Negro. Mas parece que ele estava trabalhando em algo secreto enquanto fazia o que o Obito e o Madara mandavam. E agora, depois de todo esse tempo, ele traiu o Obito? Sim. O que significa que ele deve ter aceitado apenas o Madara como seu verdadeiro mestre. Kakashi-sensei! Sakura! O que foi? Naruto? A nove caudas foi arrancada do Naruto. Se não fizermos nada... É por isso que eu estou aqui, Sr. Quarto. Preciso de... Se eu der-me a nove caudas para o Naruto, ele vai sobreviver? Sim. Certo. Eu vou te salvar. Muito ingênuo. Você? O que? Sensei, o que está acontecendo? Eu sinto muito. Ele roubou... A nove caudas... Agora o Naruto vai morrer. Isso significa que a guerra terminou. O que resta é... Minha hora chegou. Sr. Madara. Você chegou tarde, Zetsu Negro. Eu tive que vir até aqui sozinho. Kakashi... Aquele é... Sim. Igual ao Obito. Parece que ele adquiriu o poder dos seis caminhos. Desculpe a demora. Mas eu roubei a nove caudas deles. Ótimo. Traga-te aqui junto com o olho esquerdo. Parem com isso! Enquanto o Sr. Madara viver, vocês não podem... Você ainda... Madara... Você conseguiu recuperar a consciência nesse estado? Eu... Não posso dormir ainda. Eu preciso falar com você sobre uma coisa. Comigo? Não temos nada a conversar. O que eu sou... Pra você? Que pergunta estúpida. Pra mim, você não é nada além de... Madara. O ser que rejeita este mundo é... Madara. Todos aqueles que nutrem esse ideal nos seus corações e trabalham para completar o Tsukuyomi infinito não passam de Madara. Você deveria ter completado sua missão e encerrado sua existência como Madara. Como o Messias que salvou o mundo. Pensei que você entendia como as coisas funcionavam. Como o Sábio dos Seis Caminhos nos mostrou, este mundo é uma falha. O trabalho do Sábio dos Seis Caminhos só promoveu a hipocrisia da raça humana. O Chakra só traz... A guerra e a falsa esperança. Enquanto você e eu buscamos a paz, ao mesmo tempo buscamos a guerra. Esta é a realidade. O sofrimento infinito é forçado nesta realidade pelo poder do Chakra. E é por isso que eu vou criar um mundo novo. Através do Tsukuyomi infinito, vou criar um mundo livre de todo esse Chakra maldito. Como o último. E aquele que possui o maior Chakra de todos, eu vou liderar todo o mundo. E você também sou eu. E não o obito. Por aqui. Você é Madara. A partir de hoje, você é o nosso salvador. Você ainda é o Messias. Você é a pessoa que anda na frente de todos e suporta toda a dor. Ele nunca terá que andar sobre os cadáveres dos seus aliados. Um certo, Shinobi. Iluminou a minha mente estúpida. Aparentemente. Mesmo se os líderes tiverem que fazer as pessoas andarem sobre seus próprios corpos, eles nunca andam sobre os corpos dos seus aliados. Eu nunca vou deixar. Que você ande sobre mim novamente. Agora eu finalmente entendo. Criar um nome falso e deixar tudo para as outras pessoas é diferente de confiar algo aos seus amigos. Eu não sou você. Eu. Sim. No momento, eu sou. Aquele que sempre falava sobre o Hokage. Você entende, né? Você é. Obito Uchiha. Eu vou pegar isso. Kakashi. Leve o Naruto para a dimensão do espaço-tempo. Então esse era o plano. Eu também. Não tão rápido. Se eu tentar saltar sem planejar direito, ele pode me pegar com minha guarda baixa. Eu estava imaginando qual era o seu plano. Estava realmente mirando nas bestas de caudas dentro de mim? Você está tentando salvar o Naruto. Mas tudo o que você conseguiu foram fragmentos da uma cauda e da oito caudas. E você? Não pode entrar de novo na dimensão espaço-tempo. Não enquanto eu estiver aqui. No fim das contas, você simplesmente fracassou. Você não passa de um shinobi inútil agora. Seria se eu estivesse sozinho. Mas eu lembro do que você me ensinou. O verdadeiro poder do Sharingan somente é despertado quando olho direito e esquerdo se unem. Com os dois Sharingan juntos, nós somos fortes. Pelo menos... Bem mais fortes do que alguém que só tem um Hinegan. O objetivo é simples. Eu vou te dar tempo para pular atrás do Naruto. Isso é tudo. Entendi. E isso vai ser suficiente para salvar o Naruto? Sim. Deixe comigo. E eu serei o líder dessa vez. Eu vou tomar a liderança. Você vai me ajudar, Kakashi. Vai ser nossa primeira vez juntos em um bom tempo. Não estrague isso, Obito. Vamos lá! É hora de devolver o que eu te dei, Obito. E vou devolver esse olho de graça. Devontá-la. O poder me tirar a força, então. O que é isso? É hora de devolver o que eu te dei, Obito. Obito. Você tem que entender que esse mundo dos Seis Caminhos é uma força. Escute. O chakra que o sábio dos Seis Caminhos compartilhou foi originalmente a humanidade. Não vai, Chama. Ele explicou esse poder e tentou usá-lo para liberar. Mas em algum momento... O chakra, o chakra, já estava comprovando. O chakra, o chakra, o chakra, o chakra... Atenção, o chakra, o chakra, o chakra... ... e o chakra, o chakra. Repare. É hora de devolver. Atenção. Não. Tudo bem. E agora. O chakra, o chakra, o chakra, o chakra. Aqui, voe! Aqui, voe! Aí está! Está certo! Você não pode fugir! Estou pronto para detonar! Com a parede, ok? Tem que vir com uma parede! Agora é com você, ok? Tem que vir com uma parede! Não pode fugir! 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 Morra! O verdadeiro poder do Sharingan. Que jovens, essa sua alta confiança não tenha sido apenas uma. Estou pronto para detonar! Você! Estilo fogo, a gente pode chorar! Arte sábia! Estilo oculto, onda do trovão! Tudo bem, e agora? Melhor se afastar! Aqui voou! Acá-se! Tamui! Use agora! É! Não! Obito! Obito! Sim! Acho que não! Kakashi! Obito! Dessa vez, a sincronia foi perfeita. Gai, parece que cheguei na hora certa. Mas como? O salto deveria ter sido impossível nessa velocidade. Entendo. Ambos usaram o Kamui para duplicar a velocidade. Você pensou muito nisso, Kakashi Hataki. Cuide do resto por mim. Obito! Tudo bem. Eu vou salvar o Naruto. Podemos confiar em você? Eu admito. Eu nunca fui capaz de andar na linha. Mas... Agora? Alcancei meu objetivo. Segundo. Tchau, tchau. Eu disse não, fique no meu caminho! Eu vou até o Sasuke de qualquer jeito! Sim, eu sei que você falou isso, mas... A verdade é que o grande mestre Madara nos mandou não deixar ninguém passar. Mesmo que você encontre esse tal de Sasuke, não poderá salvá-lo. Ele já está quase morto, entendeu? Como se atreve? A Karin parece mesmo em pânico. Alguma coisa deve ter acontecido com o Sasuke. Sarutobi-sensei, vamos cuidar dele. Eu vou deixar o Zetsu com você. O que você está fazendo, inteligente? Sai do meu caminho. Eu te peguei. Você está planejando me derrotar para poder avançar? Não tem jeito. Eu não vou deixar você fazer isso. As ordens do grande mestre Madara são absolutas. Se eu falhar, não tem como saber que tipo de punição eu deva sofrer. Não vou deixar ele se escapar. Acho que... Vou ter que ensinar o que é mais assustador. Madara ou Wendel? Ali! Eu te peguei. Eu jamais poderia imaginar. Chegaria o dia entre juntas. Ao lado do meu acesso. Eu ainda sinto raiva. E remorso. Porém, parte de mim também está feliz. Você nunca muda mesmo. Eu preciso de estudar coisas desconhecidas. É uma extensão com a qual todos os humanos nascem. Já a minha. É só um medo. Mas eu não vou criar os sonhos. Jutsu! Vou roubar cinco de cinco estilos. Só um pouco, hein? Mas eu vou suprimir a verdade, por enquanto. De qualquer maneira... Eu sou mais interessado em observar outra coisa. Esse seu corpo... Ainda sente medo? Agora... Vamos logo encontrar o Sasuke. Ai, ai, ai. Deixe o resto comigo. Tudo bem. Vou deixar. Sasuke! Quem é você? O que está fazendo com o Sasuke? Entendo. Então foi você. Kabuto! Eu senti vocês correndo pra cá. Sabia que era o senhor Mestre Orochimaru. Hã? Esse é o Kabuto? Por que você veio pra cá? Essa fala é minha. O que você está fazendo com o Sasuke? Saia do caminho! Fique calma, Karim. Pare um pouco. E tente senti-lo. Mas... Ele... Eu consigo sentir o chakra dele? Como? Eu não sou... Quem eu era antes. Não tenho intenção de ferir o Sasuke. Então... Kabuto... Você... Sim. Eu usei meu ninjutsu médico. E as células do Hashirama que eu pesquisei bastante. Pra poder salvar a vida dele. Sasuke... Eu... Estou tão feliz. Mas, Kabuto... Se você está aqui, isso significa... Que o Izanami do Itachi deve ter passado. Passou. Eu me recusei a aceitar. Eu não sabia quem eu era. Mas Itachi usou o Izanami pra me ajudar a descobrir. Eu sou o Kabuto. E ninguém mais. Itachi queria te proteger, mesmo que isso custasse a vida dele. Não vou permitir que o desejo dele não se realize. E agora... É meu desejo também. 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 Mestre Orochimaru, o jutsu que ajudou o Kabuto a mudar sua mente, o Izanami, me diga, que tipo de jutsu ele é? É uma das técnicas visuais passadas pelo clã Uchiha. Depois que você fica preso nele, você nunca consegue se libertar, até mudar seu jeito de pensar. Não, até mudar seu próprio coração. Você vai ficar preso no mesmo ciclo infinito, até aceitar seus erros. Eu estive errado por muito tempo. Acreditei que podia fazer qualquer coisa, desde que me transformasse em algo diferente de mim. Mas o Itachi me ensinou que isso era um grande erro. Mas eu tinha medo do meu próprio fracasso, então continuei fugindo sem nunca aceitar. Mesmo assim, não era algo que podia aceitar imediatamente. Depois de passar por esse ciclo, de novo e de novo, eu... eu sou... perfeito. Você não vê? Você não está nem perto de ser perfeito. Itachi Uchiha! Tem que haver um jeito de sair desse ciclo. Tem que haver um jeito de sair desse ciclo. tudo o que... esse é meu poder. Não deveria... haver nada de errado com isso. Toma! 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 Arte Sábia, é o seu propósito! Arte Sábia, é o seu propósito! Tio de cuidar do circo, posso escapar desse ciclo. Não. Não é isso. Várias vezes eu vi como isso é errado. Droga! Arte Sábia, técnica branca, pelo menos! Eu venci! Não. Não me diga que... Isso é um ciclo! Arte Sábia, reencarnação inorgânica! Quantas vezes eu sou forte demais, não é isso? O quê? Eu sou... Pensei que eu tinha vencido. É o ciclo iniciando de novo? O que eu fiz de errado? Eu pensei... Que eu era perfeito! Você não vê? Você não está nem perto de ser perfeito. Se o eu perfeito é o verdadeiro eu... Então, um eu imperfeito não sou eu. Então... Quem sou eu agora? Depois de passar pelo ciclo várias vezes... Minha mente começou a se deteriorar. Não conseguia chegar a qualquer conclusão. Perdi a confiança. Eu não me entendo. Eu... Senti como se várias memórias estivessem transbordando dentro de mim. Mas... Havia uma memória que nunca sumia. Uma memória... De quando eu era uma criança, quando eu estava realmente em paz. Naquele momento. Naquele lugar. Eu... Eu realmente existia como Kabuto. Não importa o quanto minha aparência mude. A verdade é que esta memória... Nunca vai mudar. Nem o meu nome. Eu sempre fui o mesmo. Desde aquela época. Eu sempre fui Kabuto. Era tão simples, mas eu não conseguia entender. Então, continuei me disfarçando como outras pessoas. Então... Quando eu finalmente percebi isso... Eu consegui me libertar... Desse jutsu. Entendo. Excelente. il. Alsty. Alty. Outro. Yo. Desse juntei. desse juntei. Um... Desse juntei. Desse juntei. Você está semestre?